Que tal ter mais estabilidade na partida do game? Afinal, não vale a pena entrar em uma partida se você não tem Wi-Fi Premium, né? Aproveita e contrata a R-Tec Fibra. 100 MB por R$ 120,00 mais Wi-Fi Premium para casa toda. Seu jogo online a qualquer hora. Vem ser conectado com a R-Tec Fibra.